O Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, está começando. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Timístocles Filho, realizou uma visita de cortesia ao superintendente da Polícia Federal no Piauí, Tarcísio Abreu, nesta quarta-feira. Cearense de Fortaleza, Tarcísio Abreu, assumiu a superintendência da Polícia Federal no Piauí, em julho de 2013, para ficar no cargo até 2015. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Timístocles Filho, retribuiu a visita que o superintendente da Polícia Federal fez à sede do Parlamento Piauiense. Antes de ser superintendente da Polícia Federal no Piauí, Tarcísio Abreu foi delegado nos estados de Tocantins e Ceará. Aproximar a Polícia Federal da sociedade é uma das metas do superintendente da instituição no Estado. Esse ano é um ano puramente eleitoral, iremos focar os nossos esforços no pleito, juntamente sob o comando da justiça eleitoral. Também não vamos esquecer do combate ao tráfico de drogas, que é um trabalho incessante aqui na Polícia Federal, independente de outras investigações. Desde o ano passado, nós estamos centrando fogo realmente no combate ao tráfico de drogas. Estamos fazendo aí um planejamento para realizarmos um trabalho de prevenção junto às escolas públicas do Piauí, tanto estaduais quanto municipais. Iremos contar com o apoio dos poderes constituídos. E a sociedade é peça primordial nesse nosso trabalho. O deputado Temisto Clisfilho colocou o sistema de comunicação do Parlamento Estadual à disposição da Polícia Federal no Piauí. Hoje a TV Assembleia abarca quase que a totalidade dos municípios aqui do Piauí. Vai ser uma grande força e iremos divulgar esse nosso trabalho de prevenção, com certeza. Já contamos com o apoio do presidente da casa e o apoio da Assembleia vai ser muito importante nesse combate também. Neste ano de 2014, os deputados vão votar o projeto que proíbe a venda de seringas a menores de 18 anos. A proposta é da deputada Flora Isabel, do PT, e pretende evitar que jovens usuários de drogas utilizem o objeto de forma coletiva e, assim, reduzir o número de doenças infectocontagiosas provocadas pelo uso inadequado da seringa. Seringas descartáveis. O uso é obrigatório por determinação da Organização Mundial de Saúde. O que causa transtornos e perigo à saúde pública é quando as seringas são usadas de maneira inadequada, como explica a médica infectologista Rosânia Oliveira. Usou a seringa, para sua finalidade, ela ser descartada. Por quê? Se foi utilizada com sangue, algumas doenças podem ser transmitidas através desse veículo, que seriam principalmente a hepatite B, a hepatite C, o HIV e também a gente não pode descartar outras patologias que a gente já tem conhecimento científico que podem ser transmitidas pelo sangue, como a própria dengue. A discussão chegou à Assembleia Legislativa Piauiense. Projeto de lei de autoria da deputada Flora Isabel, do PT, proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos de idade. O projeto já está tramitando aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A deputada Flora Isabel explica as ações do projeto. Os jovens no nosso estado e no nosso país, eles têm usado drogas e que é mais sério. Com a facilidade de comprar seringas, eles utilizam a seringa para o uso da droga e muitas vezes de forma coletiva. Uma só seringa é utilizada em grupos por vários amigos. E a consequência disso é o aumento de doenças infectocontagiosas, que têm prejudicado a nossa juventude. A droga já é um mal e ela vindo com doenças de formas transmissíveis ainda é um problema muito maior. Nós ficamos por aqui, mas continue nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Luiz Correia, você nos acompanha pelo canal 18. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.